Música Enfim, Ronda, chegou o nosso grande dia A gente sabe, eu não posso chorar agora Porque eu acabei de ser maquiada Tem que durar até pelo menos a cerimônia Para depois retocar Então eu acho que a gente sabe bem Todo o percurso que a gente trilhou Todas as dificuldades que a gente enfrentou Os momentos de Ter um pouco de hesitação Que a gente sabia dos limites um do outro E das dificuldades que a gente ia enfrentar Mas eu acho que o nosso amor foi mais forte A nossa vontade de ficar junto Superou todas essas barreiras E eu acho que Finalmente A gente conseguiu concretizar Os nossos planos Que é de ficar junto Simplesmente ficar junto e ser feliz E a gente fez o melhor Para que isso acontecesse De uma forma bonita Que todas as pessoas que a gente gosta E que participaram da nossa vida Juntos E até mesmo que fazem parte da nossa história Pudessem estar aqui presente Enfim Eu te amo muito Estou muito feliz desse dia ter finalmente chegado Eu espero ficar muito bonita para você Espero estar muito bonita para você Que você goste do resultado Enfim Que eu te amo muito Que eu estou muito feliz Que eu tenho que me encontrar lá para não chorar já E eu te amo É isso Carol, eu te amo Tudo estava parado A culpa não foi minha Mas nosso casamento vai ser lindo E hoje é o nosso dia Essa chuva veio para dar mais sorte ainda Abençoar nosso casamento Estamos todos aqui Estamos felizes Beijão, te amo Porque o céu é azul Me faz me chorar Porque o céu é azul Abençoar nosso casamento vai ser muito feliz 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 Obrigado.